Pois é, senhoras e senhores, aparentemente agora temos em nossas mãos aí uma espécie de FNAF do Roblox. Calma que você já vai entender. O jogo que eu estou prestes a jogar aqui juntamente com nossos queridos amigos guri, que no caso é o Kory, o Sozones e o Spock, sim, o Guinness não pôde comparecer dessa vez, mas enfim, deixa pra próxima, se chama O Intruso, senhoras e senhores, que é um jogo onde você basicamente está preso dentro de um quarto sem serviço telefone e que você precisa sobreviver com seus amigos de um intruso que está invadindo a casa. E a maneira que você escapa dele é por meio de câmeras e outras estratégias bem bacanas que vocês vão ver aqui nesse vídeo, tá bom? Então, desde já, galera, já aproveitem pra se inscreverem no canal e deixem o like pra vocês não perderem nenhuma novidade. Tem muito vídeo bacana pela frente, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Dito isso, galera, bora partir aqui direto pro que interessa. Ó, pra televisãozinho aqui, né? Por que eu estou no canal... Opa! Gabs, sai daqui, Gabs! Não, já saí, a protagonista sua. Aí, vamos canal 1 aqui. Não, não, não me deixem sozinho com o Gabs, não, pelo amor de Deus. É, você não tá sozinho. Te odeio, te odeio, te odeio. Eu não sei onde eu tô indo. Olá, senhoras e senhores, esse é mais um Jornal Gabicional. Tã-tã-tã-tã! Sou Zonis, sai de dentro de... Caraca, é um Mega Mix, hein? Eu penetrei em você, Beto Zonis. E de atrás? Nós agora somos um só. Achei que você era bugado. Nós somos Gabsônias. O Intrudo, a próxima novela da Globio. Nós somos o ser com o menor intelecto da história, cara. Vote em um modo. Fácil. Difícil, né? Fácil. O jogo é tão punk assim? Por favor, hein? A gente não conhece. Pesadelo, você tá doido? Fácil, extremamente fácil. Pra você. O Mago Fácil não tem assusto. O Gabs Azevedo do jogo. Não gostei disso, não, Souza. Ai, ai, ansiedade. Nossa, o meu já deve estar no 100. O meu já está no 500. Alô? FNAF, FNAF. Cheque as câmeras. Ah, o que é isso? É FNAF. É FNAF, tem câmera também. Tem câmera? Tem câmera, vai FNAF. Ih, ah, não. Quem apagou a luz? Eu. Olha, olha, mano. Pera, mano, mano, mano. Dá pra ver as câmeras. Isso é aquele jogo. É aquele tipo de jogo lá. Power out. Ah, mano. Eu recoloquei os fusíveis, calma. Pera, o... É aquele jogo lá do... Ah, esse é o nome dele. É o Conte the Game? Não. É o... É um cara. Que ele faz o jogo que você tem que se esconder e ver um ruim. Sonic. É, a gente vai ter que se esconder. Que o intruso vai aparecer. Esconder aonde? Em algum lugar. Tá, eu já achei o meu. Vocês se danem. Tchau. Eu também já achei o meu. Pra vocês aí, fique com Deus. Não, mas não precisa ficar dentro. Ele tá... Nossa, ele tá na câmera 3. Oxi. Deixa eu ver. Como você sabe? O que eu tô vendo na câmera? Eu não consigo ver as câmeras. Oi, amigo. Ah, agora eu consigo. Meu Deus, bicho feio. Alguém tem o telefone aí que eu tô ocupado aqui. Alô, alô, alô. Cadê o telefone, mano? Aqui. Desliga isso aí. Consciência de sua localização. É, ele vai saber onde a gente tá. A gente tem que evitar que ele saiba que a gente tá aqui. Nossa. Mas tem outra sala além dessa? Shhh, shhh. Alguém tá batendo na porta. Ai, que medinho. Aham. Não! Esqueça. Tô trabalhando com você aqui. Aham! Morri? O intruso pegou alguém que não tava escondido. Eu tava do lado do cabs. Eu tava fora. Não! Tô vendo as câmeras. What the hell? Ele pegou os dois orzones. Ele me pegou. Começou. Acabou. Saiu o sinal, véio. É. Ué. Tá, deixa eu ler esse negócio aqui. Tá. Eu tenho que ler pra entender esse negócio aqui. Sim, eu não entendi nada. Vai lá, Corey. Nós estamos dependendo de você. Ai, complicou. Vamos. Let's go! Fácil. Difícil, vai. Fácil. Fácil. Caiu alguém? Caiu um? Fácil. Ah, não. Sua irmã. Mano, alguém tá deixando o jogo indeciso. Aí o jogo vai lá e coloca no extremo. Ia ser engraçado se fosse no extremo. Não ia durar um segundo. Quem vai atender o Big Fone? Deixa eu vir aqui e ver o que tem que fazer. Tchau, gente. Vamos esconder. O fone vai tocar. Ah, tem que recorrer disso aqui. Eu vou atender, hein? Eu não tô informando essas, eu não furo. Tem que apagar as luzes e aí entrar no closet. E fechar a porta. Tá. E fique absolutamente parado. Ele detecta movimento. Meu Deus. E aí você tem que esperar ele sair fora. Ele tem sensor de movimento. Pra baixar a ansiedade, aqui tá falando que você tem que deixar as luzes ligadas e ficar nas câmeras. Isso. Pra ansiedade não subir. A ventilação é uma maneira que o intruso tem de... Dá surpresa nas vítimas. É... Desliga... Se você escutar um barulho de ventilação... As câmeras deram... Ah. Se você ouvir o barulho de ventilação, tem que desligar as luzes rapidão. Não se mova, né? E se ficar no armário. Gente, quanta coisa. É, não se mova que ele detecta o movimento. É bem complexo, né? Desliga essa bosta, desliga essa bosta. Desliga essa bosta e telefone. Tô desligando. É... O poder e o fusível. Considere o seguinte espaço. Proceda na caixa de energia e aí remova os fusíveis. Proceda na caixa de energia e tal. E coloque novos fusíveis na caixa. Tá. Essa caixa? Tá, então... É, vamos dar uma olhada onde ele tá. Vamos ver aqui. Procura nas câmeras. Five nights at the friends. Quatro parou as câmeras. Se ele bater na porta, a gente desliga e corre pro armário. Ele tá perto. Ele tá perto. Já apaga as luzes. Apaga as luzes e entra. Armário, armário, armário. Não se mexe. Não mexe a câmera. Parado. Ah, eu tô vendo uma armaquinha na minha frente, cara. Vem cá quieto. Vai lá. Ele vai entrar. Maranga, tiramiruado. Pode entrar. Não mexe. Vem cá quieto. Ele saiu. Ele entrou. Não mexe. Nossa, ele respira. Ele abriu. Ele abriu os carros. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Minha ansiedade tá com 90%, cara. A minha tá com 43%. Deixa ele sair. Deixa ele sair. Saiu? Sai, 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 sai. Vai rápido. Vai, eu vou pras câmeras. Eu preciso pras câmeras, senão eu vou morrer, cara. Vai pras câmeras. Vai pras câmeras. Vai pras câmeras. Vai pras câmeras. Caralho, não deu tempo. Não deu tempo. Do quê? A minha ansiedade subiu pra 100%, aí eu morro se subir pra 100%. Ele morreu de ansiedade, teve uma crise de pânico. Tadinho. Vou ver as câmeras. Ô, meu Deus do céu, peraí, peraí, peraí. Eu vou desligar o telefone, peraí. Tô desligando o bigfone aqui. Ah. Tem que ver se ele tá perto, tem que ver se ele tá perto. Ah, eu tô vendo vocês aqui, que bonito. Tá, ele não, ele não tá perto. Ajuda nas câmeras aí, Gabs. Tá, câmera 2, câmera 1, câmera 3. Ele tá na câmera 2, ele tá na câmera 2. Tá, ele tá na câmera 2 olhando que nem um imbc. É. Mas onde que a gente tá aqui nessa mapa? Câmera 10. A gente tá perto da câmera 6, 7. É, vocês tão do lado... É, tá ali embaixo, ó, você. Ih, alguém recupera a energia elétrica. Eu tô desligando o telefone. Vamos recuperar... Gente, câmera 7, eles tão do lado de vocês. É duto. É duto. Eles tão do lado de vocês. Meu Deus, que medo. Ai. Mano, eu come. Eu pechei, eu tava lá fora. E é o Faustão da explanação, meu. Eu tô brincando. Meu Deus, meu garfo. Ah, gente, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter meu telefone. Mas agora? Agora é corajoso, mano. Acho que dá pra sair, né? Parou o barulho de duto. Parou, 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 parou. Consegue acender a luz pra nós aí? Só pra... Ah, ele tá sem energia. Tá. Gente, ele tá na... Vai ali na caixa. Tá onde? Ai! Susto, ele tá na câmera 6. Nossa, coisa horrível, velho. Ele tá do lado, ele tá do lado, então. Tá olhando pra câmera 6, velho. Tá, mas como que eu faço? Só colocar ali no corredor aqui, ó. Ele tá 60, velho. Acho que ele entrou. Então, mas eu preciso... Ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar. Ele vai entrar, mas a gente precisa estabelecer energia primeiro. Entrou. Vem, Corey, vem. Vem, Corey, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Uuuuuh, chegamos! Entrou, 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 entrou. Mano, eu vou marcar a cidade. Vocês não apagaram a luz, vocês não apagaram a luz. Não apagamos a luz, não apagamos a luz. Que merda é... Nossa, não. O quê? O quê? O quê? Meu Deus, era o Spock? Era eu? É o Spock, sem cabeça. Cara, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, mano. Mano, aconteceu um negócio muito estranho ali. É um bagulho estranho, mano. O Spock, no chat, ele digitou, LOL, why are you guys hiding? E quando ele digitou aquilo, eu sabia que não era o Spock, porque o Spock não sabe inglês. Caraca, o João de Burro. Mano, o bicho, ele vai impersonar a gente. É? Que da hora, velho. Nossa. Mano, vamos voltar. Vamos voltar pro nosso servidor e vamos jogar. Mano, que doido, velho. Vocês morreram? Vocês morreram? Morremos. A luz estava ligada. Ah, tá, tá. Fala, meus amigos e minhas queridas da rede, souzones de televisão. Calvície Games está aqui, senhoras e senhores. Falta um integrante. Falta um integrante aqui, senhoras e senhores. Porra, capocão. Sejam bem-vindos a Calvo TV. Calvo TV orgulhosamente apresenta os Goonies. Aí bota uma música de três patetas. A Pukaticti Ancheck, o Pukaticti Ancheck O papo ele está de acabou. Vamos de novo,�atici. Agora eu quero, eu não aceito menos do que o sucesso. Loquinho meu. Tá? Ó, pesadelo. Fácil, extremamente fácil. Clica no fácil pra ir mais rápido. Clica no fácil, por favor. Clica no fácil, por favor. Ele não vai mais rápido, ó. Ele vai igual. Eu sei, é só pra você não ficar clicando, seu puto. Fácil, extrema Ele é inquieto, menino, tem formiga no toba Pesadelo foi, aí, yes Já pensou se fosse, nossa Já tá absurdo nessa dificuldade Vamos lá, vai Vou atender o megafone Deixa eu ver Atendi o megafone Tem um boneco aqui, tem uma action figure Ele faz barulho de se arrastando O que, o boneco? Na ventilação O boneco, esse aqui? Ah, o ruim, o intruso Ah, é que eu tô falando do boneco Ele tá na A2 Ele tá na A2? A2 é um ETzinho, né, ele, não é? É E a gente tá onde mesmo, aqui? Na 6, perto da 6 e 7 Ah, você ali Tá lá você embaixo Tá, ele sumiu da A2 Mano, ele tá na 7 Ele tá na 7 Desgramento, velho Já entrei correndo Cor, 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 Cor Não, mano, peraí Mano, o Cor é muito tranquilo, mano Vai, Cor Mostre quem é o verdadeiro final Não esquece a luz Tem que desligar a luz, gente Tchau, Cor Pronto Pronto Já entrei primeiro Como é que a gente sabe quando ele vai entrar? É só ficar parado? É só ficar parado? Não mexe Desse jeito não, vou dar um beijinho no seu rosto Para Que medo Ai, ferrou, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou, eu já fui, já fui, já fui Eu já tô aqui Ah, Cor Foi os 3, Cor Minha ansiedade tá 33, mano Vem a câmera um pouco Vem a câmera um pouco Ele não tá perto Ele não tá perto Tá na câmera 6 Ele tá do lado Ele tá na câmera 6, tá? Ele tá do lado Mas precisa pegar um pouco a ansiedade Tá, eu tô abaixando a ansiedade Tá abaixando Legal Ainda bem que abaixa rápido Ele sumiu Acho que ele vai entrar Tô 7 7 de ansiedade Tá, ele vai entrar A 6 é quando ele tá prestes a entrar, né? Sim, sim É, eu não tenho... Ele vai entrar Ele vai na porta Vamos pra todo mundo, pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro Fechei Boa, 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 boa Ah, eu sou o Zunes Quem abriu o gás? Pior é o meu olhinho Eu não tô vendo você Ah, não Para de se esconder, galera Olha o Zunes Mano, a roupa dele parece Slenderman, mano Caraca Obrigado, seu trouxa A versão poteseta do Zunes é o Slenderman Aê Pronto, rapaziada Amei, amei, amei Jogo bom, jogo bom Amei Mano, prepara pra pegar os fusíveis depois, tá? É, já Livi a ansiedade aí, galera Vamos ver um vídeo no YouTube aqui É, mano Me mostra um vídeo do YouTube show Recomendo o The Creepers BR Gente, quem foi isso? Oba! Foi você, Gabs? Eu peidei Mas acho que não foi isso, não Tá, tô pegando o telefone aqui Pera aí Tá, ele tá na 2, gente Ele tá na 2 Tá stalkeando Tá na 2, beleza Subiu, trocou, trocou Trocou, ele trocou Foi pra 1, tá na 1 Beleza Tá Tranquilo, beleza Deixa o fio desgraamento, velho Olha Porque lá vamos nós Olha, eu já vou ficar do lado do negócio do fusível aqui Quanto que ele pega o fusível? Onde que é o negócio do fusível que eu não tô vendo? É aqui, ó Chuu, 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 chuu Ele tá falando Pocão Mas não é sinal que ele tá no duto? Não Ele tá na 6, ele tá na 6 É um barulho de arrastar Ele tá na 6 Ele falar é ele só meter no medo Ele tá na 6 Olha o zóio dele, olha o zóio dele, ó Ó, ó Pocão É a baga aqui, ó A gente tem que tirar aqui Aí tem que ir ali naquela caixa Pegar os fusíveis e pôr de volta Ah, tá Tá Ele tá onde? Vai vendo aí Ele tá, não sei, não tá na câmera 7 Tadinho Gente, se ele tava na 6, não é um indicativo que ele tá bem aqui na frente de nós? É o Pocah 1 Ele é Ah, pegou eu Pegou eu Não Ele me encontrou Mamamos Muito forte Gente, é que nem eu tinha falado pra vocês, mano Se ele tá na câmera 7 Ele tá perto de entrar Ele tá perto de entrar mesmo É que nem FNAF, tá ligado? Dá pra sair pela porta aqui dos fundos, mano? Dá, tenta Maravilhoso Eu me odeio, cara E lá vamos, mano O intruso Ó, o ideal Ele faz barulho quando ele vai entrar também Mas aí ele já tá muito perto Caramba, era o Pocah 1 todo esticado, véi Mano, eu sem cabeça não fico muito legal Não, mano, é muito bizarro Eu vi na câmera primeiro com vocês Eu fiquei muito em choque Porque ele entrou Porque ele entrou Um pocão todo esticado, véi Vai, pesadelo Droga Mano, só dois votos É isso Quase Quase deu ruim Só faltou um votar mais Let's go Ó a torre de Pisa Tá bom Já ouvimos você amanhã Quinze vezes Eu tô com fome, véi Ele está na câmera Backs as Eves Câmera 2 Câmera 2 A câmera 7 Ó, já vou passar a visão pra vocês, tá? A câmera 7 Quando ele tá prestes a tirar a luz do ar Porque tem aqui um gerador, tá? É verdade Câmera 6 Ele tá prestes a entrar Tem que ver se tem alguma câmera aqui Que leve ele pro duto Por que a câmera 8 não dá pra ver, mano? Porque é a FNAF, né? Ó, a câmera 1 Ele tá na câmera 1 Tá Ó, toma do zóio, mano Feio demais, mano Hum Eu não tô entendendo que tem Ah, a câmera 9 Câmera 9 é duto, né? É que o... Não, é que o outro é... É, pode ser Mas eu acho que é mais barulho, né? Transpartida Esse PC não tem placa de vídeo Então Uma tristeza, né, mano? Só um JPEG, mano Mano, perdi o bichão de vista Ele tá na 6, ele tá na 6 Ele tá na 6 Então... Ele tá na 6 Ele tá batendo na porta, eu acho Desliga aí, Corinho Vambora, 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 vambora Vai, remedir Remedir pra não prevediar Não, prevenir pra não remediar isso Pronto A Pucati Caítes para a Pucati Caítes Caítes de putz Gente, se eu pular, será que ele vai ouvir? Sim Se eu peidar, será que ele vai ouvir? Ah lá, 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 lá Shhhh Mano Don't you sleep Run, 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 run É o da run Da run.tz Abriu a porta, dá até trimelique Ai, meu Ele vai... Ai, nossa, ele é muito feio Mano, ele é muito feio, mano Ele é muito feio Oi, moço Tchau, moço Tchau Vai com Deus, vai Tchê, 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 tchê Ah, 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 ah Pucati Caítes Pucati Caítes Gente, a minha ansiedade por trabalhar com o YouTube já é alta Daí os caras ainda me põem isso Então, né Foi mais um bagulho Você tá vendo que coisa maluca, Souzones? Sabe onde ele tá, Souzones? Na casa da sua irmã Droga, eu ia falar isso agora! Você acha que eu ia me pegar no meu próprio pulo? Merda Eu não tô achando ele Deixa eu ver onde ele tá Ih, travou Tá as câmeras fora do ar Alguém, alguém, alguém atende o telemóvel? Vou atender, vou atender aqui Ele tá na 2, ele tá na 2 Ah, ele tava na ponta É que ele fica na ponta da 2 Agora ele vazou da 2 Ele vazou da 2 Ele tá na 1, tá na 1 Tá na 1, tá na 1 Tá É igual o FNAF, mano Ele vai pulando de câmera em câmera Tem que saber como manejar Você sabe jogar FNAF, né, Gabs? Isso aí eu já joguei os 4 primeiros já Ele tá a Pucati Caítes aqui Os únicos que não sabem o Spock Mas é só seguir o nosso traçado aqui, Pocão Fica tranquilo Pocão fica no armário Vazou, vazou Ele tá na... Tô tocando telefone aqui Tô ouvindo barulho Deixa ele falar, deixa ele falar Não, não Ele só tá falando Ele vai vir pela porta de novo Ele tá a 4, tá a 4 Demorou então É pra se esconder? Não, não Mudou Ele tá na... 5 Ai, que susto Meu Deus, que susto Meu Deus Mano, eu gelei muito agora Pega, pega, pega Pega o telefone Tô indo, tô indo, tô indo Ele tá felizinho Tô indo, tô indo 12% da minha localização 16% da minha localização Calma, calma, já tá baixando Ele tá na... Na Pucati Caítes Ele tá na 4, não 1, 2 Não tô achando ele, gente Mamamos? Barulhos Aí, tava na 3 eu acho Quase certeza tava na 3 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem todo mundo Vem todo mundo Ai, aonde? Eu tô perdendo Ai, Casso Pelo amor Desculpa Eu sou uma decepção Mano A boca de caídas, a boca de caídas Ah lá, 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 falei, viu? O que? A porta tá batendo Ah, achei que era no chute Ele vai entrar, ah lá, lá, lá Entrou, entrou, quem que vai ser, hein? Você viu que é o Gubbs Mano, até ela tá tremendo, parece, pra mim É muito eu Você tá bem na porta, meu bocão, não queria falar nada, não Ah não, é ele mesmo, é ele mesmo Eu prefiro que fosse o Gubbs Dá um beijo nele, pocão, dá um beijo nele O pocão tá bem na frente dele Tá pronto pra dar uma lambidinha na orelha Foi embora Vambora, vambora Ah, eu tô ansioso, man Pronto Tá, deixa eu botar o telefone Vai lá, vai lá, remece a cidade Que eu me freguei Achou ele, Cor? Não ainda Não achei ele ainda Câmera 2, câmera 2 Tá, ele voltou pra 2 Não, agora mudou Agora mudou Não, ele tá na 2 Ainda tá na 2? Ele tá na 2, na ponta da 2 Ah, essa pontinha Ah, essa pontinha Não, ele tá vinhoto Maluco estranho, velho Ele tá ali paradinho na 2 Fica só estalqueando Isso aí é a sombra do Guinness, mano Mudou É o Guinness 30 mil metros de altura É o Guinness Ai, ai Ah, fi Maria Mamamos Peraí que eu vou lá Tô arrumando o telefone Tô arrumando o telefone Tô arrumando o telefone Mano Tá, tem que primeiro tirar Tirou, Pocão? Tirei, tirei Ok É que eu vou ficar de... Opa Não, não trava o Spy não, por favor Pronto Botei os incríveis Tá Demorou, demorou Deixa eu ver se ele tá na 7 ou na 6 Eita Ele tá na 1 Ele tá na 1 Ele tá na 1, é, tá na 1 Tá, safe, safe Abaixa aí a ansiedade já, mano Tranquilo Mas a gente tem que sobreviver até quando? Até sempre, né É sempre bom sobreviver, né Não é bom morrer É, de fato É, de fato Estamos todos os dias assim Deixa ela... Ah, ele tá na 3 3 Ah Ué, devia haver um dentista, viu, amigo? É, também fez Tô vendo aqui Cadê os dentinhos dele? Ah, do lado esquerdo, ó Se liga Olha que coisa horrível Olha ele aí, go to sleep das ideias Olha, olha, olha Ele tá muito go to sleep Meio feio, né Parece aquele bicho do fundo do mar lá Que tem uma lanterna na cabeça Parece o troll face, mano Dos mods de Friday Night Funk Olha, ele tá na 6 Ele tá na 6 Ele tá na 6 Ele tá na 6 Vambora, vambora, rapaziada Eu vou pagar aqui É os guris, apaga Vambora, 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 vambora Eu vou ficar aqui agora Pra ver ele bem de pertinho Todo mundo quer a torta? Eu vou ver ele também de pertinho Focão, vá um pouquinho pra trás pra eu ver ele Aí Obrigado Ó, 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 tá batendo, tá batendo Olha lá, 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 lá Tá batendo, tá batendo, tá batendo, mano Vai Seus olhos, eu go to sleep, hein Deixa eu ver esse hálito seu aí Essa cara e desse dente Deixa eu ver Vai vir sem cabeça, tá vendo? Aí ele só voltava, né? E é ele mesmo Olha ele aí, ó Ele não converteu ninguém ainda Tá safe Né, moço? Tudo bom, moço? Fih, essa agente Vite aí sua Tem que passar um... É Vamos ver se ele vai fechar a porta Tem que fazer um produtinho aí, né? Um... Aí eu tenho um passinho pro lado É, então, Gabi, você quase matou a gente, cê sabe É, eu sei Eu sei Eu sei Foi sem querer Ô, meu Deus do céu Tira lá o telefone Telefone, telefone I don't wanna hear anymore Ai, sai daqui, cara Câmera 2, câmera 2 Câmera 2 Tá na 2, tá na 2 Safe, safe Safe Beleza Oi, bonitão, vai citar Tá, não sabe onde eu tô Otário Agora ficou easy, né? Que nós pegamos as manhã Agora nós era, tudo Vai, cadê? Moço, ele quebrou as... Ih Pera aí Já atirei aqui Já atirei Tá, peguei, tô indo levantar Vai lá, que eu vou pegar o telefone enquanto isso Pronto Vai lá, eu tô nas câmeras Vamos ver, vamos ver nas câmeras Ai, que medinho, gente Onde ele tá? Ele tá na 7 Tá na 7 Então é sinal que vai cair a luz de novo, Spy Não, eu acho que ele acabou de derrubar Só que a gente foi tão rápido que ele não saiu dali ainda É, provavelmente Tá, ele não tá na 6 Ele tá na 5? Ou eu vi errado? Shhh, pera, pera! Não, ele tá na 1 Ele tá na 1 Gente, silêncio! Alô Mano, eu vi um bagulho Eu vi um bagulho Eu vi um bagulho Mano Ok Vamos a salvo Liga Aê Pronto A gente foi escoltado finalmente Irmão Mas o intruso permanece a solta Ainda está solto Ele que vai pro inferno Não aceito Vai embora Ele que derreta muito É o juri É o juri Vai pro caralho, vai embora Muito que bem galera Vocês viram que a gente conseguiu arregaçar esse intruso, tá bom? Então vamos torcer para que ele seja preso e que ele não apareça numa próxima vez aqui Mas enfim, um jogo bem bacana, bem divertido, bem curtinho aí pra jogar com os amigos Espero que vocês tenham curtido esse vídeo também E novamente galera, aproveitem para se inscreverem aqui no canal E deixem um like também para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? E novamente, como eu sempre faço questão de agradecer aqui no final dos vídeos Muito obrigado para todos os membros do canal que estão passando na tela neste exato momento de coração Vocês fazem o meu sonho de viver totalmente com o YouTube Chegar cada vez mais próximo da realidade, tá bom? Gente, com isso eu vou me despedindo por aqui Falou, tamo junto, é nóis, valeu e tchau